Olá, eu sou a Letícia Lacerda, a repórter Pitagüari traz a vocês a Feira Popular Metropolitana de Maracanãú, onde podemos encontrar produtos natalinos e presentes para amigos secretos no final do ano. Olá, agora estou com o Ricardo, aqui na Box Rua D, número 15. E, Ricardo, quais os produtos natalinos que você indica para os telespectadores da TV Pitagüari? Olha, nós temos aqui a moda masculina, vestuário masculino, nós temos todos os tipos de calça, calça com laica, nós temos elas também detonadas, que está muito na moda, e também temos as camisetarias, camisa gola polo, camisa gola careca, gola V, e todos os tamanhos. Nós trabalhamos também com a linha blusais, você pode chegar aqui na nossa feira, que não só eu, mas tem vários colegas também que trabalham com a linha blusais. Que é uma linha que é específica para pessoas que têm o cima do peso, né, para quem não sabe. E que nós trabalhamos do tamanho do 36 ao 62, né. Temos calças, nós temos brusas, temos gola polos, temos bermutas e outros tipos de variedade. É só chegar aqui, pessoal. Nós também, aqui nós aceitamos cartão de crédito, viu. Aqui a feirinha, nossa feirinha aqui, nós temos uma opção grande aqui, nós temos 504 boxes, né, à disposição dos nossos clientes. Temos também estacionamento grátis, né, também tem que lembrar também que o nosso estacionamento aqui é grátis, não paga, é fácil acesso aqui perto do quarto anel viário, daqui perto, vizinho a Seasa. Estamos convidando todo o povo aí do Maracanãô, a adjacência, para vir nos visitar, né. Estamos aqui de braços abertos, não só eu, mas todos os nossos colegas aqui da feira. Obrigado, viu, pessoal. Estamos aqui com a Dona Rosa e, Dona Rosa, quais produtos infantis que a senhora indica ou presentes para o Amigo Secreto? Presente para o Amigo Secreto? Minha filha tem tanta coisinha, tem roupinha, tem cuequinha, tem meia. Qualquer presentezinho que a gente dá para o Amigo Secreto serve. Dona Rosa, como a senhora está dizendo que não tem clientes, o que a senhora acha de chamá-los? Ai, como é que eu chamo? Ai, povo de Maracanãô, de Pajussara, ali da Cidade Nova, venha para cá, dá uma forcinha para nós, comprar alguma coisinha. E, Dona Rosa, os brinquedos para crianças, menino, menina, bebê também, que eu estou vendo aqui, né, e quais que a senhora recomenda que a senhora tem aí? Ai, minha filha, aqui tem de tudo. Tudo lindo, tem o sim, tem boneca que fala, tem carrinho de transforme, tem carro controle remoto, tem muita coisa linda aqui, só vendo para acreditar. Na feira também temos praça de alimentação. Estou aqui com o seu Fernando e ele vai falar para vocês os produtos que ele tem aqui para encher a barriga. É, nós aqui temos a oferecer, né, pastel de queijo, misto, frango, o mistão, né, que é muito procurado aqui por todos que frequentam aqui, né. E temos bolo, né, bolo fofo, bolo mole e há muitas outras iguarias que você vai encontrar aqui no nosso cardápio. Rocha, como o senhor é um dos feirantes aqui mais antigos, o que o senhor acha da feira desde o início até agora? Bem, essa feira, desde o início, ela realmente, a Prefeitura de Maracanã nos colocou como empreendedores do município. Então, foi um apoio muito grande que o prefeito Roberto Pessoa, na gestão dele, começou e deu continuidade com o prefeito Firmo Camussa. Então, essa feira é um grande empreendimento para o município, que gera empregos diretos e indiretos e que realmente é um grande sucesso no município. Há nove anos estamos aqui e, então, desde então, essa feira, ela vem repercutindo muito bem no mercado e no comércio do município de Maracanãú. Então, é um sucesso muito grande e a gente espera que dê sempre continuidade e que cresçamos juntos, entre empreendedores e clientes. A Feira Popular Metropolitana, ela também tem a entrada do Anel Viário. A feira funciona das nove da manhã até as nove da noite, dos dias de terça a domingo. Repórter Pitagari fica por aqui e não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar os sininhos. Fica até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho